Olá! Ele é o Marlon. Ele é o Miguel. Ele é a Nena. E ele é o Salsa. E nós todos juntos somos os... Azeitonas! E vamos estar, na passagem de ano, a tocar o nome de Salsa? No Porto, na Avenida dos Aliados. A convite de quem, Nana? Da Câmara Municipal de Porto, pois claro. E da Porto Lazer. Por isso apareçam e vamos todos juntos entrar em 2014 com o PN8. Vamos a isso, pessoal! Apareçam! Com força! Com força! Com força! Sim, com força!